O USS Nautilus foi o primeiro submarino movido à energia nuclear do mundo, e entrou em serviço em 1954. O Nautilus inovou em projeto e propulsão de submarinos, capaz de velocidades e duração submersas inéditas. Ele rapidamente quebrou vários recordes de desempenho, devido às suas capacidades aprimoradas em relação aos seus antecessores movidos a diesel. O Nautilus viajou para vários locais, como o Polo Norte, que não eram acessíveis anteriormente por navio. Além disso, durante uma carreira de 24 anos, serviu como plataforma de teste para futuros projetos e tecnologias de submarinos. Movido à energia nuclear, era um tipo de propulsão altamente desejável, pois um reator nuclear não produz emissões e não requerá. O projeto e a construção da nova embarcação apresentou uma variedade de melhorias que foram incorporadas às classes anteriores de submarinos americanos, incluindo seis tubos de torpedo.